Eu queria responder uma pergunta aqui, gente, essa pergunta eu acho bem interessante para todos vocês, tá? O Michel troca, ele fala aqui, boa noite, obrigado por dividir o conhecimento de vocês. Quais concursos vocês indicam para quem está começando? Tenho superior em administração, fiz uma assinatura vitalícia para ter bons materiais, obrigado. Michel, Michel e todos vocês que estão nos assistindo agora, quando você faz essa pergunta para mim, na verdade você tem que fazer para você, você entendeu? O que você acha que vai te segurar o suficiente para você dizer assim, eu vou fazer este concurso, porque este concurso aqui mexeu comigo. Eu posso dizer para você agora, eu sou do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, faz esse concurso, faz. Eu tenho certeza de que você vai gostar. De repente, você não tem perfil nenhum, às vezes você é um cara que vibra, e você não aguenta ficar sentado numa cadeira, e você fala assim, eu não aguento, eu quero ser polícia. E você encontra o seu nicho, o seu porquê ali na polícia. O que eu estou dizendo para você? Você tem que, vocês, todos vocês que estão assistindo a gente, vocês tem que sentar, gente, um dia vocês pararem, refletirem, façam aquela respiração 4x4, façam aquela meditação para vocês conseguirem enxergar, pelo menos um pouquinho, o que vocês acham que daqui 30, 35 anos, na vida de vocês, quando vocês aposentarem, vai mexer o suficiente para você falar assim, eu vou estudar, sim, eu quero este cargo. Porque quando você, eu entendo que você pede a dica para mim, eu sou formado em administração, o que você pode me dar dica? Essa dica que eu te dou é que você analise, você para para pensar, você tem que sentir de verdade aqui dentro. Quando você não sente, porque isso se chama um projeto, é um planejamento que vem muito antes de você começar a executar. Você falou assim, eu cumpri uma assinatura vitalícia, o que você fez nesse momento? Você pulou o projeto, qual que é o projeto? O projeto começa no porquê, no motivo. Você já está na fase 4 que a gente fala, você já está na execução. O que é a execução? Você sentar e começar a estudar na sua assinatura vitalícia. Nesse momento que você comprou a assinatura, talvez você tenha comprado por emoção, por euforia, porque o concurso público vai te trazer os melhores benefícios da vida. Só que ao mesmo tempo, você não parou às vezes para pensar, peraí, mas por que eu comprei? Só porque ele vai trazer benefício? Isso é o suficiente? Às vezes você não conseguiu enxergar o que você quer ainda. De verdade, isso serve para todos vocês, gente. Quando você enxergar de fato, puta, eu quero isso, cara. É isso que eu quero. E por que eu quero isso? Porque isso vai me trazer benefício. Não, vai me trazer estabilidade. Tudo bem. Eu escolhi o cargo de auditor fiscal. Eu me vejo daqui 35 anos como auditor fiscal. Tá bom. Por quê? Porque é um cargo bonito que eu gosto e tudo mais. E o que mais? Ele vai me trazer estabilidade. Para que você quer estabilidade? Olha a pergunta que eu já faço para você. A segunda. A terceira é, bom, você respondeu, porque ela vai me ajudar até o final da minha carreira, eu não vou ser mandado embora. Por que você não quer ser mandado embora? Porque eu já posso dar para a minha família um plano médico, eu já posso comprar uma casa, eu já posso viajar, eu já posso comprar meu carro, posso fazer um consignado. Opa, você percebeu que a gente já começou a entrar nos seus porquês já. Esses porquês que eu estou falando para você é o que vai fazer você, é o que vai te segurar. É o que vai fazer você dizer assim, agora eu já sei o que eu quero, o meu porquê é esse. E o seu cargo, ele é muito importante, porque não adianta você escolher um cargo que eu te dê uma dica, você passa no concurso e você fica infeliz até você aposentar. Eu queria até falar com o Michel para ele relembrar aqui, porque o Michel falou uma coisa, quando ele veio pela primeira vez aqui, eu guardei isso porque eu achei muito interessante. Ele falou que hoje tem juízes, pessoas que são infelizes. Lembra que você falou? A pessoa que passou para procurador lá, não quis mais, uma mulher, não sei. A pessoa que ficou infeliz. Sim. Lembra? Por que adianta ele escolher um cargo que paga bem, mas fica infeliz? Exatamente. E isso a gente até consegue estender para outras carreiras também, cara. Quantos médicos, você não conhece aí, que tem infeliz. Às vezes o cara fez porque o pai era médico, a mãe era médico, ele tinha que ser médico, o cara faz medicina e ele é infeliz, porque de repente não é aquilo que é você. Não, esses dias eu realmente, esses dias eu vi uma palestra de uma mulher que era médica, porque o pai era médico, ela queria dar orgulho para o pai, fez medicina, mas ela sempre foi frustrada e ela não tinha que olhar para isso para o pai. No dia que o pai morreu, ela largou a medicina. Nossa. E foi, o que ela começou a vender na internet? Ela começou a vender alguma coisa na internet. Alguma coisa, ah, mas eu sei que a mulher está ganhando notas, riu de dinheiro aí, muito mais que na medicina. Cara, fazer o que gosta é mais importante. Vamos deixar um link aqui para você, um link especial aqui na descrição do vídeo. Vai nesse link ali, você vai ter acesso a tudo, inclusive é o ebook gratuito que a gente fez para você com carinho.